Quando se começou com este kit de ferramentas, houve a possibilidade de se trabalhar com três países piloto. Por isso é que conseguem ver estas três caixas que representam três países diferentes. Neste caso, o Djibouti, que é um país costeiro, Ruanda, um país sem litoral, e Seychelles, um país que é uma ilha. Por isso, três tipologias de países diferentes. Mas podem ser outros países que não estes. Neste exemplo, obtemos os dados destes países e toda essa informação foi colocada no dashboard para alimentar estes três diferentes módulos. Sendo que o primeiro de cima se refere aos serviços de ecossistema, o segundo refere-se a atividades económicas e o terceiro refere-se aos atributos sociais associados à economia azul. Depois, assim que os dados tenham sido inseridos na tabela, produz-se uma série de gráficos e tabelas que sumarizam a informação. Ficando assim bem estruturado e, como qualquer tabela em Excel, estas tabelas e gráficos podem também ser filtradas de acordo com o que necessitamos. Existe também um link que liga a intranet, onde dados externos podem ser usados para padronizar, corrigir, calibrar, atualizar os dados do país em causa. E no final conseguimos obter um resumo, um sumário dos três módulos que refletem a situação do país de uma maneira mais concisa. Esta informação pode ser exportada num formato claro, para ser mais fácil o usuário ter apenas um ficheiro que resume a informação dos três módulos. Sendo que o módulo econômico é baseado no International Standard of Industrial Classification, o ISIC, REV4. O módulo de ecossistemas, o módulo de ecossistema e ambiente depende de três nomenclaturas. O UCN Ecosystem Technology No. 2 e o CISES versão 5.1 para Ecosystem Services e alguma informação dos jornais científicos também está lá. O módulo social é baseado em indicadores de diferentes fontes, desde Stable Seas, dados das Nações Unidas, World Bank, isto são só exemplos. Diz-se também uma base de dados que conta informações sobre as taxas de câmbio, de fatores para calibrar alguns dos dados se vierem de diferentes anos, e todas as informações sobre o próprio país. Espero que esta apresentação tenha ido de encontrar as vossas expectativas. Ela estará disponível para vocês poderem consultar quando quiserem. E têm aqui, neste slide, acesso a uma série de diferentes documentos com links para fazer download e poderem obter mais informação nestes documentos. E o que é que nós esperamos de vocês participantes deste curso? Primeiro, que desfrutem do curso, claro. Segundo, que tomem isto como uma oportunidade para aprender sobre a economia azul, ficar com um bom conhecimento sobre o que é que a economia azul significa, que não é só o desenvolvimento de atividades económicas, mas também o desenvolvimento, ou o restauro, ou o aumento da saúde dos serviços da ecossistema. E que fiquem com um bom conhecimento sobre como podemos avaliar tanto as atividades económicas, como a componente ambiental e também os seus benefícios sociais que resultam na implementação das estratégias da economia azul. Eu estou aqui para vos ajudar e gostávamos que vocês fossem curiosos sobre este tema da economia azul e ainda mais curiosos sobre esta ferramenta de avaliação, porque esta ferramenta é algo que terão de usar no vosso país para avaliar e monitorizar a implementação da economia azul. Assim sendo, gostava de agradecer por se terem juntado a este curso e desejo-vos boa sorte. Obrigada.